Fala galera, Guilherme Sanches aqui. E vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. Vídeo anterior, nos juntamos a Silvando. Eles nos falaram que ele tinha um barco aqui em Gondolia e nós viemos para essa região. Eu já explorei tudo por aqui. Já fui até o outro lado lá, que tem um lugar que provavelmente eu vou ter que voltar lá. Porque tem uma fonte lá. E eu simplesmente não pude pegar nada lá, porque eu imagino que seja uma quest que eu provavelmente vou receber na cidade, que nem era lá naquela que a gente teve que salvar a Serena. Então eu imagino que seja uma coisa parecida. Aqui vocês podem reparar que é um negócio com bastante água, Laguna de Gondolia. Então aqui tem um lance que é importante, que é que tu tem umas vespas ali brilhando e tu pode montar nela, como toda criatura que fica brilhando, para pegar, para ir nessas ilhas dos cantos aqui e pegar os baús e etc. Eu acredito que eu ainda esteja com um monstro faltando na minha infopoint aqui. Deixa eu ver. Não. Grota de la fonte é lá, a outra parte, né? Eu enfrentei o set que tem lá. E aqui, sim, eu estou com um monstro ainda faltando dessa parte aqui. Eu ainda não sei qual monstro é, não sei porque ele não apareceu, mas depois eu tento descobrir onde é que é. Eu não gosto de deixar monstros faltando em lugar nenhum. Até agora, todos os mapas que eu fui, eu deixei os monstros completinhos. Menos um de Tickleton lá, que eu acabo que não tenho como voltar e enfrentar os monstros de lá. Espero que eu consiga depois. Estamos entrando, então, na cidade de Gondólia. É a minha primeira entrada, eu não entrei antes. Estou entrando a primeira vez aqui com vocês. Eu só estou esperando para ver o nível do barco do Silvando. Ele diz que é um monstro barco, que é um baita barco. Que lugar bonito! É um E-Segondólia. Mercadores ricos de todo mundo, navios cheios de tesouro, você que decide. E é aqui que você está mantendo o seu navio, Silvando? O navio que você tem? Não, me diga que você é algum tipo de milionário. Ah, vamos lá. Rony, darling. Você não sabe que não é polido ficar, tipo, espreitando? Ok, as docas são no sul da cidade. O último lá é um ovo podre. Eu tenho uma quest aqui para entregar uma... Uma criança bem tonta me olhando. Eu tenho uma quest nessa cidade para entregar uma carta. Benvenuti! Ah, eles são inspirados no povo italiano. Buongiorno! Bom, vamos ver o que tem de armas por aqui. Sempre são interessantes. Eu até peguei uns baús no caminho. Que me ensinaram a fazer umas novas armas. Inclusive uma rápera de prata, que é muito interessante. Só uma espada larga. E aí? É, fiz nada. Vamos ver se a loja de armadura tem alguma coisa que me... Eu vou comprar porque é bonitinho. Ah, eu vou comprar porque é bonitinho. E essas são outras coisas que eu também aprendi a fabricar. Nesse sentido, eu acho que talvez só o escudo mesmo. O escudinho para o Silvano. Para a Serena. Ah, ela desequipa a lança. Isso não é interessante para mim. Bom, sobrou algum dinheiro. Então vamos... Eu ia depositar, mas eu entrei numa rua errada aqui. Explorar a cidade é sempre uma das partes divertidas do game. Então, as docas são no ar. Ah, eles vão ter uma competição de luta aqui. Belíssimo. Bom, eu comecei pelo lado esquerdo, então vamos continuar do lado esquerdo. Eu vou fazer toda a minha exploração ali. Depois eu faço o lado direito. Alguém oferecendo puf-puf. E aqui eu pego uma... Um botezinho. Aí tu me dizia, Guilherme... Mas tu tá andando de botezinho na cidade. Claramente é Veneza. Veneza. Ok, meus amigos. E onde fica a Veneza? Ok, graças. Aqui tem um portão trancado que me impede de ir para aquela região lá. Ok. Aqui tem umas casas trancada por dentro. Meu marido é um navegador. Entramos nas casas fazendo o óbvio, né? Aquilo que a gente sempre faz. procurar por itens e etc. Nossa, essas casas são altas. Com nenhum livro vermelho. Que é uma decepção, levando em consideração que eu subi até o terceiro andar. Mas a casa é muito bonita. Vou dizer que talvez seja uma das casas mais agradáveis que nós vimos no jogo até agora. Vamos lá. Bom, ela só vai abrir o shop dela quando o festival Senhor Universo começar. Bom, aqui eu posso depositar o pouco de dinheiro que eu ainda tenho sobrando. Ficando com 30 mil de dinheiro no banco. Livro vermelho. Ah, falando sobre o Noah. Aquele cara com quem a gente falou que ele é o que sabe tudo de todo mundo e coisa e tal. Peraí-o. Com incrível. Under the Rainbow A balandazinha Se eu subir até aqui tem que haver algum ganho em subir Ah, existe sim um ganho E aqui é a parte que eu não estava podendo acessar Vamos primeiro fazer o caminho Por aqui também, para ver o que tem do lado de lá Nada de mais É só uma descida normal Daí eu não consigo Pular para cá Olha A forma mais rápida de descer é por ali Então vamos por ali mesmo E agora A forma mais rápida de descer é o seu espelho A forma mais rápida de descer é o seu espelho Nossa, a pérola é totalmente negra. Ah, uma coisa, você já ouviu sobre o monstro tentacular? Um monstro gigante que atacou os nossos navios. Ok, eu fui antes toda a parte de baixo. Deixa eu ver se eu só não deixei nada lá pra cima. Não, não deixei de entrar em nada. Vamos olhar o outro lado agora, o lado direito. O cara, o homem veio de uma cidade que foi toda destruída pelo jeito. O nome dele é Sartori, pra nós gaúchos isso tem algum significado. Não tá ficando não, galera? Tem um homenzinho pescando ali. Um homenzinho pescando ali. O navio de Eliador, ele deveria estar aqui agora, mas não é nem sinal dele. Que bom! Ah, o cara que tá perseguindo as medalhas, achei mais um livro dele aqui. Ali embaixo pelo jeito tem uma daquelas portas que eu não consigo abrir. que sempre tem um baú dentro que parece extremamente interessante. Mas você já ouviu a respeito do Darkspawn? Sério? Sério, todo mundo tá falando sobre ele? E aí ele diz que o rei mandou... Tanto os dois cavaleiros dele atrás... É, naquela hora eu era fraco, cara. Não sei se a encontrando os dois agora não seja uma luta um pouquinho mais valorosa. Ah, uma porta daquelas que eu não consigo abrir. Hum, equipamento... Interessante. Sem livros vermelhos. Vamos voltar pra parte de cima, depois a gente olha a parte de baixo. Aqui foi onde eu estive agora, se não me engano? Não. Sobre não olhar a parte de baixo, eu estava errado. Parece que eu vou olhar de qualquer jeito a parte de baixo. Nossa, tá vazio! Mais uma dessas torres. Ali é onde a gente vai ter mais um evento, provavelmente, nas Dockers. Doze mil de ouro por uma roupa de gatinho. É claro que eu não vou pagar doze mil de ouro pela roupa de gatinho. Assim que eu for no banco eu vou. Meu Deus, que dificuldade! Onde é que está a padaria que eu tenho que entregar a maldita carta? Nossa, aqui é a igreja? Sério? É um livro vermelho, pelo menos. Ah! Uh! Correntes de ouro, um monte de coisa de ouro. É pra ficar parecendo um rapper com um monte de coisa pendurada. Presto! 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 Se você não trabalha rápido, a gente não vai treinar antes da noite. Por que que tu, tão forte, tá fazendo um piá de nada carregar a caixa? Eu estou fazendo isso pra poder mandar dinheiro pra minha madre. Minha madre. My mother, no caso. Um... Um... Um. Um. Um! Um. 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 Eu vi o vinho, era a padaria aquela que estava vazia. Inferno, onde é que é o tal da bakery? Nossa, eu consegui me perder em uma cidadezinha desse tamanho. Eu vou ter que olhar tudo de novo depois. Ah, você pode acreditar nisso? Esse mau, mau homem diz que não vai nos deixar ir até as docas. Ah, não é nada pessoal, as docas estão fora dos limites para todos agora, por causa da competizione, da competição. Bom, então a gente só tem que esperar a competição acabar. Naturalmente, signor. Senhor Universo é para homens de todas as idades. O vencedor, aquele que for mais poderoso, igual às ondas, e gracioso igual ao vento, e profundo igual ao mar. E a competição é o porquê da cidade de Gondola estar tão cheia com todos os homens mais fortes e admiráveis nesse momento. Ele está ansioso para poder dar uma apagiada no evento. Há uma pedaleza. Nós temos alguns reunidas em Ishuira. Há uma pedaço... Como? Deveríamos estar procurando pela coisa? Não é, Serena? Eu não tenho que estar com o meu irmão. Um parque, uma pedaço. Bem... É porque... Isso aqui. É que... Bom, o Dodge Rotondo é o homem que está em cargo da competição. Ah, tu precisa entrar por ali para poder sair por aqui. Por que eu não posso simplesmente pular aqui, né? Mas tudo bem. Se esses são os barcos e o do Silvano é um desses, eu não vejo nada de tão espetacular assim. Não sei que o barco dele esteja numa daquelas docas internas lá, mas tudo bem. No lado oeste da rua principal. Eu não lembro se eu fiz o caminho da rua principal. Nossa senhora. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. qual é o lado oeste. Mas eu sou muito sortudo. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É a casa que estava chaveada antes. Eu gostei desse problema pelo doge. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não tenho nada para dizer para você. Niente. Agora. Vocês precisam ir. Andate via. Pelo jeito o Hendrix esteve aqui antes da gente. A Verônica conseguiu se meter numa confusão Vocês precisam vir e ajudá-la Me devolva isso, seu sujo rotem ladrão Não é como se você pudesse usar isso de qualquer forma Uma criança que nem você... Por que não? Você é uma criança, igual a mim E de qualquer forma, eu só peguei emprestado Não roubei O que está acontecendo aqui, Serena? Nós estávamos apenas caminhando Quando ele veio do nada e pegou a varinha dela O cajado, nesse caso Nós encontramos com ele aqui, mas ele não quer devolver Não deixe ser roubado tão facilmente da próxima vez Mas por que, Raios, você queria a minha varinha em primeiro lugar? Ela nem vale muito dinheiro O que foi isso, criança? Está bem, Plácido Eu vou explicar a situação Meu nome é Benigno Ele é meu amigo, Plácido Ele é o único filho do Dodge Rotondo A gente brinca junto todos os dias Mas então, Plácido perdeu a voz dele Eu não sei como isso pode acontecer Eu perguntei, mas ele não consegue responder Então eu pensei que se eu tivesse mágica Talvez eu conseguisse arrumar a voz do Plácido Capite? Ok, você está perdoado Agora me explica melhor sobre a sua... A voz perdida do seu amigo É a sua garganta Tem uma maldição Pobre criatura Eu poderia ajudar se eu tivesse alguma... Néctar de pássaro canório Mas eu preciso de água De alguma fonte sagrada Para fazer isso Então Você precisa de uma especial Muito, muito sagrada água Para ajudar o Plácido? Isso? Eu acho que eu ouvi alguém falando sobre isso O Rio ao Oeste de Gondola Se você... Tá, vai chegar na caverna Ok, eu entendi Então vamos ter que ir para a caverna Eu vou acabar esse vídeo aqui O próximo eu falo direto lá direto da caverna Que vai ser mais fácil E provavelmente no próximo A gente também participa daquele troço ali Eu imagino Então Até mais galera Fui